Vamos a mais uma Carta da Saudade, aqui no meu canal do YouTube, Eli Correia Oficial. Aliás, a propósito, eu peço a todos vocês, se inscrevam, não apenas ouçam, não apenas assistam, se inscrevam e acionem o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você vai ser avisado, você vai ser avisado, tá legal? É Eli Correia Oficial, YouTube Eli Correia Oficial. Repito, YouTube Eli Correia Oficial e se inscreva, se inscreva. Estou pedindo para você se inscrever, para nós deixarmos o nosso canal bem forte e convide todas as pessoas que você puder para também se inscreverem, tá bom? YouTube Eli Correia Oficial. E vamos a mais uma história da sessão Que Saudade de Você. A carta de hoje, papai, nem que seja em sonho, apareça outra vez. Desde os meus 12 anos de idade que trabalho, eu sempre fui uma criança saudável, normal. Só que passado algum tempo, eu comecei a sentir umas dores de cabeça, coisa que eu nunca tive. Procurei médicos, fiz consultas, só que nunca acharam nada. E eu fui deixando para lá, parei de me queixar, até mesmo porque eu não podia ficar me queixando o tempo todo. Eu não podia faltar ao trabalho, ao serviço. E assim, os anos foram passando. Arrumei namorado, fiquei noiva e quando estava com 27 anos, nos casamos. Ele, muito trabalhador, honesto, ele só tinha um defeito, muito caladão, muito quieto. Logo que me casei, meu pai um dia aparece em casa e me diz, Filha, tá aqui, é a escritura da minha casa. Fica com você. Pode guardar, filha. Porque agora que você já está casada, eu posso morrer em paz. Já providenciei tudo para que a casa seja sua depois da minha morte. Enquanto eu estiver vivo, a casa é minha. Depois que eu morrer, já está tudo providenciado. Os papéis já estão todos certinhos. A casa é sua. Pai, eu não quero escritura nenhuma, pai. Eu quero ao senhor bem de saúde. Eu quero ver o senhor vivendo mais 60 anos, pelo menos, no mínimo, pai. Que eu quero saber de escritura coisa nenhuma. Ah, filha, esqueça. Não espere por isso. Você já sabe que eu estou velho, que eu não vou durar muito tempo. Então, eu já preferi fazer em vida tudo que tem que ser feito. Enquanto eu estiver vivo, a casa é minha. Assim que eu morrer, você já pode tomar posse que a escritura está aqui. A casa é sua. Devido à insistência do meu pai, eu acabei guardando aquela escritura. Porém, eu só fiz aquilo para não fazer desfeita. Para não contrariar meu pai, já que ele estava tão insistente. Mas eu não levei nada em conta do que ele me falou. Só que não passou muito tempo. E não é que o meu paizinho veio mesmo a falecer. Foi um choque para todos nós. Mas um choque, principalmente para mim. Para quem ele trouxe aquela escritura, não fazia muito tempo. E dizendo que a escritura era minha, porque não ia durar muito tempo. Ainda falei, eu quero saber de escritura o que, pai? Eu quero que o senhor viva mais uns 60 anos. E de repente, depois disso aí, não demora. E olha que a notícia chega como se fosse uma bomba. Papai havia morrido. Foi um choque. Foi um abalo para todos nós. Principalmente para mim. Que sempre tive muito amor, muito respeito. Muita admiração por meu pai. Mas, a vida tem que continuar. Talvez, quem sabe, Deus o avisou que estava chegando a hora dele. Não sei. É muito triste. Eu só sei que é muito triste mesmo. Sentindo tanto a sua ausência. Sentindo tanto a sua morte. Mas a vida tinha que continuar. E então a minha vida continuou. Continuei na mesma rotina. E foi quando então eu engravidei. E dessa gravidez, veio ao mundo a minha querida filha, Emily. A razão do meu viver. Assim que Emily começou a entender as coisas, eu sempre falava do vovô para ela. Sempre. Como se meu pai fosse vivo. E eu falava para ela assim, Emily, olha, o vovô isso. O vovô aquilo. Olha, o vovô tem o maior orgulho e carinho deste mundo por você. Sabe, eu dizia como se ele estivesse ainda vivo. Dizendo que o vovô, lá no céu e tal. Mas eu não falava assim, lá no céu. Eu dizia, olha, o vovô tem o maior orgulho de você. O vovô te ama muito. É o maior carinho deste mundo. Pois o pai vivia me cobrando uma neta quando ele estava vivo. Ou um neto. Não importa. Ele queria um neto. Queria uma neta. Um neto, uma neta. E Emily, então, pegava o álbum de retratos e ficava beijando o vovô. Dizendo, cadê o meu avô, então? Cadê? Por que o vovô não esperou eu nascer? É, ela dizia, por que que então o vovô não esperou por ela nascer antes de morrer? Eu não sei. Mas acho que de tanto falar do meu pai, de tanto olhar as fotos dele muitas vezes por dia, fosse por mim, fosse pela minha filha Emily, que algo de estranho começou a acontecer. Quando acordo à noite, e isso acontece com frequência, eis que vejo o meu pai sentado nos pés da minha cama. E ele olhando para mim. E eu não fico em pânico. Eu não fico com medo. Ao contrário, eu fico sentada na cama, encostada assim, no travesseiro, na cabeceira da cama, e olhando para ele. E conversando baixinho. E só então, depois de um bom tempo, ele vai embora. E acontece também durante o dia. A qualquer momento do dia, ele, de repente, ele aparece. recentemente, eu estava preparando um café na cozinha. Aí, eu fui me sentar para tomar o café. E dali a pouco, que eu estou, assim, tomando o meu café, olho para trás, quem era? Meu pai. Meu paizinho entrando. entrando e já sentando na cadeira, frente a frente comigo. Pai, poxa, você é aqui, pai? Você está do mesmo jeito, pai? Ah, que pena, pai, que a sua neta não está aqui. Eu queria tanto que ela visse o senhor, pai. Eu queria tanto. Pai, como é o lugar onde o senhor está? O senhor está juntinho com Deus? Pai, como é que é lá? Tem muitos anjos. O senhor já encontrou nossos parentes. O senhor encontrou muitos amigos lá. E então, meu pai fica me olhando com ternura, com um sorriso gostoso, e vai sumindo, desaparecendo. E eu fico de novo sozinha. Sabe, pai, quando o senhor não vem me ver, nem que seja para ficar um pouquinho só, eu sinto tanto sua ausência. Eu sinto tanta sua falta. Eu conto para a Emily, que hoje tem oito anos, que sempre o senhor aparece para me ver. Sempre o senhor aparece para me visitar. Ela fica me olhando sério, pai. Ela fica meio em dúvida. E, pai, ela sente até um certo medo. Um dia desse, ela me falou, pai, mas morto não pode aparecer para ninguém. Ela disse, pai, para mim, que isso não existe. Porém, eu afirmo e reafirmo que você, papai, vem ao meu encontro. Sempre vem me visitar. Fica do meu lado, me olha muito, sorri, e depois se vai. Mas ela fica com um pouco de medo. Mas assim mesmo, eu gostaria que ela estivesse aqui, pai. Um dia desses, que o senhor viesse me visitar para ela conhecer o senhor. Mas, para não assustar mais a Emily, pai, para não deixá-la assim impressionada, eu parei de falar um pouco do senhor. Eu parei de falar um pouco de suas visitas, porque ela estava ficando com um pouquinho de medo. Ela estava tendo problemas à noite para dormir. Então, eu parei de falar sobre as suas aparições. E com isso, tudo que vinha acontecendo com frequência, ou seja, suas vindas, foram cessando, parando. E agora, eu entrei em um estado de depressão, pai. E aquelas dores de cabeça, que eu sentia lá nos meus 12 anos, voltaram. E então, eu de novo voltei a me consultar, a ir fazer exames mais apurados, através de ressonância magnética, para ver se revela alguma coisa, se eu tenho alguma coisa na cabeça. Passaram já medicamentos para tomar um em cima do outro. Eu nem sei se é devido a esses medicamentos, meus dedos começaram a endurecer. Eu sinto um cheiro e um gosto amargo na boca, que eu nem sei definir. Às vezes, faço coisas que eu nem sei explicar. Como fugir, por exemplo, de casa, parece que eu perco a memória. E então, meu marido, ele diz que eu fico agressiva, de repente, quando saio para a rua. E alguém me olha. Eu já xingo. Até com psiquiatra, pai, eu estou passando. Porque meu marido tem medo que algo me aconteça. Mas tudo foi a partir do momento que eu fui falando cada vez menos do senhor. Para não impressionar a Emily, para não dizer a ela, para não ficar com medo. Então, o senhor também foi aparecendo menos. E eu entrei em depressão. Eu vivi em um estado de depressão. Por isso, eu tenho certeza de tudo o que vem me acontecendo com as dores de cabeça que voltaram. Esses exames que eu tenho feito, esses remédios que eu tenho tomado, esses meus dedos que estão endurecendo, os dedos da mão direita, é com toda certeza devido à ausência que eu sinto do senhor, à saudade que eu sinto do senhor. Eu não consigo tirá-lo do meu pensamento um segundo sequer. quando o senhor me aparecia sentado na cama ou na cozinha, eu vivia feliz, eu vivia contente. Era como era como se o senhor não tivesse morrido, como se o senhor estivesse sempre aqui e quando o senhor vai embora, é como se o senhor ainda ficasse e não tivesse ido embora. Porém, agora que eu não o vejo mais, tudo se complicou. a minha cabeça embaralhou e eu só choro, sofro, eu estou muito doente, pai. Pai, nem que seja em sonho, apareça mais uma vez, nem que seja em sonho, faça alguma revelação que o senhor precisava fazer antes de morrer, paizinho. Preciso tanto rever o senhor, nem que seja em sonho, me apareça outra vez, me apareça novamente. Que saudade de você, papai. É mais uma história que a vida escreveu. Carta de Marilene Aparecida. Que saudade de você! Música Música Legenda Adriana Zanotto